Porque você não vai conseguir entrar num cargo inicial no private, por exemplo. Você vai ter que passar pelo varejo, pelo varejo de auto-renda, que dá pra tu pular direto pra entrar no varejo de auto-renda, ter experiência prática pra conseguir ir lá pro private, né? Após também ter a certificação CFP. Aqui na nova regra do CFP, pra pegar o certificado, né? Ter o selo, assinar como CFP, tem que ter 5 anos de experiência com pessoa física em atendimento, né? Então não é uma coisa pra qualquer um.